Para associar a nossa rede, você terá acesso a condições comerciais vantajosas, estratégias de marketing eficazes, suporte jurídico especializado, desenvolvimento de projetos de loja personalizados, uma identidade visual marcante e apoio de comunicação nos principais veículos de mídia do Estado. Faça parte da rede Sanar de farmácias, pois onde tem saúde, tem Sanar. Bandeirantes Pessoal, aqui quem está falando é o Ribeiro Neto. E eu estou aqui para confirmar que a Marquespan é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha. Atendendo milhares de comércios, a Marquespan vende desde mini-mercados até grandes redes de supermercados. E vem fazendo mais do que clientes, e sim, grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado favorito se o cacetinho deles é da Marquespan, pois este, eu assino embaixo. Marquespan, para nós, o pão é sagrado. Vai começar o Brasileirão. Contagem regressiva para o início do campeonato mais disputado do mundo. A partir deste sábado, 13 de abril, você não vai perder nenhum lance do Brasileirão 2024. E para abrir a competição em alto estilo, tem Internacional e Bahia, e Vasco da Gama e Grêmio. Gol, gol, gol. Do Internacional, é Colorado, é Beira Rio. Peio esquerdo, levantou, sobrou o cristal, tá tirou a gol. Campeonato Brasileiro, com muito mais emoção, é aqui na Rádio Bandeirantes. Jornada Esportiva, parceria, KTO.com, Bande Sul, Pó Pelotense e Prefeitura de Canoa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo, e que mexe com você. Agora, na Rádio Bandeirantes, 60 minutos, com Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 minutos. Minutos da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Estamos no ar nesta quinta-feira, 11 de abril de 2024. Tive quase um feriadão no meio da semana, né? Porque eu só fiquei fora terça e quarta-feira, em função de dois fiascos da dupla Grenal. O Grêmio pela Libertadores e o Inter pela Copa Sul-Americana. Sim, fiascos. Não venham me dizer que não foi. E outro, ninguém pode falar de ninguém também. Os colonelados tiveram pouco menos de 24 horas para dar aquela riada. Mas deu, né? O Inter fez fiasco, o Grêmio. O Grêmio fez fiasco primeiro, depois o Inter. E agora, meus amigos, agora é rezar para que o Grêmio se classifique na Libertadores e o Inter se classifique na Copa Sul-Americana. O Inter tem mais chances que o Grêmio. Tem dois pontos, o Grêmio não tem nenhum ponto. Que coisa séria. Não é possível que nós teremos os dois eliminados na primeira fase das competições. O Grêmio, se for eliminado na fase de grupos da Libertadores, ainda vai para a Copa Sul-Americana. Está nas oitavas. Mas ainda assim, né? É um prêmio de consolação. O Inter classifica e tem Grenal ainda na Sul-Americana. Aí, brincadeira. Mas, enfim, nós tivemos o programa terça e quarta-feira, em função dos jogos da dupla Grenal. E estamos de volta com o nosso 60 Minutos para a Famores. É no município que tudo acontece. Se menos 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Prefeitura de Canoas e você, juntos, vamos dar a volta por cima. E Banrisul. O Banrisul tem um cartão que combina com você. A temperatura de 24 graus... É isso, não? Menos 18. Está errado aqui no meu computador. Bem que eu vi que estava errado. 24 graus e aí apareceu o céu limpo. Chove em Porto Alegre. E a previsão do tempo indica uma chuva, pelo menos, até terça-feira. É, agora vai ser assim. Vai estar bom para descansar no final de semana com essa chuva. Muita pipoca, bolinho, filme. Assistindo as lives da nossa Rádio Bandeirante e da Band RS. Quando aqui o Jornal da Band fala sobre a morte do O.J. Simpson. Polêmico O.J. Simpson. Faleceu hoje, aos 76 anos, exasso do basquete. Envolto em uma série de situações criminais. Faleceu hoje nos Estados Unidos. Mas, eu falava sobre a temperatura de 18 graus. Portanto, chove aqui na Zona Leste. Tecnopulco e Prédio 50. Nova sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A temperatura também para a Genial Educacional. A solução é a educação para o seu município. E Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A hora certa, 8h05. Para a Kia Sam Motors, aqui do ladinho, na Ipiranga, 81.13. E Ceará, 370. No final do programa, 60 minutos em 60 segundos. Para a CDR Porto Alegre. Sempre em movimento para fortalecer o seu negócio. No programa de hoje, vamos falar sobre o núcleo acadêmico do nosso Simers. Vamos conversar com o João Pedro Silva dos Santos. Presidente do núcleo acadêmico do Simers. E também com o Tales Felipe Demônico Aguiar, vice-presidente. O tema, Trote Solidário dos Simers. E eu tenho muito orgulho de falar do Trote Solidário dos Simers. Porque, olha, tem pelo menos sete anos. De seis a sete anos que eu falo nos meus programas. O Trote Solidário dos Simers. Que é uma iniciativa muito bacana. Que a gente já vai saber daqui a pouco mais detalhes. E que mostra exatamente aquilo que... Eu sou um fã da classe médica e do núcleo de saúde, de uma forma geral. Para quem não sabe, eu trabalhei aqui na frente, no Hospital São Lucas da PUC. No início da minha carreira no rádio, eu trabalhava à noite. Doze por trinta e seis. Às sete da manhã. Aqui no outro lado, no Hospital São Lucas. Na área administrativa. E durante o dia eu trabalhava e estudava no rádio. E pude acompanhar muito de perto o trabalho dessa turma da saúde. Os médicos, os residentes. Os profissionais da enfermagem, enfim. E eu admiro demais. E nessa missão de salvar vidas. O núcleo acadêmico do Simers trabalha com o Trote Solidário exatamente para ajudar vidas. Assistencialismo. Isso é muito legal. E a gente vai conversar com os meninos daqui a pouco. Os nossos João Pedro Silva, do Santos e Tales Felipe. O presidente e o vice aqui. Veio todo o primeiro escalão do núcleo acadêmico do Simers. Para conversar conosco hoje aqui no nosso 60 Minutos na Rádio Banda Inápolis. Lembrando para você também que estamos ao vivo no nosso YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Lá você tem a live. Nos acompanha em áudio e vídeo. Também no Instagram. Arroba Grupo Bande RS. Arroba Rádio Bandeirantes Poa. E para seguir o apresentador. Arroba Fabiano Brasil Oficial. E também quero destacar aqui. O Bande RS no YouTube. Lá você acompanha toda a programação da Bande TV. Da Bande News FM. E tem lá a playlist do Bande Entrevista. Programa que apresento às 11 da manhã na tela da Bande TV. E neste sábado, horário um pouquinho diferente, 11h15 em função da Fórmula 1. Estarei recebendo o meu colega, narrador aqui da nossa Rádio Bandeirantes, Daniel Oliveira. E o jornalista esportivo, atualmente vereador da capital, João Bosco Vaz. Vamos falar somente sobre futebol. Projetar a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro 2024. Que coisinha. Olha. Eu não acho os elencos dos elencos. Eu acho os dois grandes elencos. O Inter é um elenco melhor que o do Grêmio. O Grêmio tem um time com algumas defecções. Mas dá para fazer melhor do que vem fazendo. Ambos. Muito melhor. E aí vamos ouvir as opiniões dos especialistas. João Bosco Vaz e Daniel Oliveira. No próximo sábado, na tela da Bande TV, no Bande Entrevista. E na outra semana, eu recebo o meu querido amigo Rafael Malenotti, a voz dos acústicos e valvulados. Mas aí na outra semana, no dia fim. Nosso programa, que tem na mesa de áudio, Luciano Pepão Vargas. Tudo bem, Pepãozinho? Saudade do amigo. Não que o Vini Baracino tenha feito um grande papel. Mas saudade do amigo. Eu cheguei aqui. Escutou tudo, né? Conechiou aqui. Para variar um pouquinho. A nossa produção é da Fernanda Simoneto. A central técnica tem a Dinho Leandro. A coordenação de central é dele. A coordenação de Vicente Medeiros. A gerência de jornalismo de Guilherme Macalossa e Grande Maca. E a direção geral de Lisiane Rus. Muito bem-vindos. Muito boa noite. Está no ar o nosso 60 Minutos. Aqui da Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes. 60 Minutos. 60 Minutos. Como diz Osílios Marins, trilha para se tocar. Então está tudo certo. Começando o nosso programa. Muito bem-vindos. Muito boa noite. Ao João Pedro Silva dos Santos. Presidente do Núcleo Acadêmico dos Simmers. Cara, que honra te receber. Eu conheci vários dos presidentes do Núcleo Acadêmico dos Simmers. E nós já nos conhecíamos. Nós já conversamos no ano passado. Sim. Ou ainda foi nesse ano que nós conversamos. Não, foi no... Acho que foi no ano passado ou foi no ano atrasado. Isso. Foi na... Aqui já na Bandeirantes, acho que lá no Morro Santo Antônio. Isso. Nós conversamos já sobre as ações do nosso... Nasce, né? O Núcleo Acadêmico dos Simmers. Bem-vindos. Mais um Trote Solidário chegando. Boa noite. Mais um. Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando na Rádio Bandeirantes. É um prazer imenso estar aqui novamente, mais uma vez, falando sobre o Núcleo Acadêmico, falando sobre o Trote Solidário e divulgando algo que a gente acredita muito e que faz a diferença realmente na vida das pessoas do nosso Estado, né? Isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Bem-vindo, João. Uma honra te receber aqui em nosso programa. O João, que vem acompanhado do seu vice-presidente. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Tales Felipe Demônico Aguiar. Tales Aguiar, né? O pessoal chama só do primeiro, do último, na maioria das vezes. Bem-vindo, meu amigo. É, muito obrigado, João, Fabiano. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes. Como disse o João, então é um prazer estar aqui, principalmente para a gente poder tratar desse tema, que é um tema que a gente gosta muito, né? Vamos dizer que esse projeto, que é o Trote Solidário, ele é o carro-chefe hoje da nossa parte solidária dentro do NAS e dentro do Simmers. Então é sempre muito importante estar reforçando para a população a importância e até onde nós já chegamos com ele e a gente quer ir mais longe, sempre em prol de ajudar a população. Muito bom. Bom, inicia o período de arrecadação de donativos e o legal é uma competição do bem, porque as várias faculdades de medicina do Estado, uma quer ganhar da outra, o Trote Solidário. Quais são os destaques dessa edição? E lembrando aqui, né, começou já, começa na quarta-feira, dia 20. Não, iniciou já na quarta-feira, dia 20, né? No dia 20 de março. Começou a arrecadação do Trote Solidário, que também envolve, além de doações que podem ser feitas, também as tampinhas plásticas. Mas que, se não é uma novidade, é algo que há pouco tempo entrou nesse processo. Sim, sim. O Simmers entrou em contato com o Instituto Câncer Infantil, né? E formalizou essa parceria por meio da arrecadação das tampinhas. Os estudantes, eles fazem mutirões dentro das universidades. Tem faculdades que entram em contato diretamente com vários restaurantes de toda a capital, de todo o Estado, pra tentar guardar e conseguem quilos e quilos de tampinhas que é revertido para o Instituto Câncer Infantil em auxílio fiscal pra eles, verdadeiramente, né? Que é algo que eles, o Instituto Câncer Infantil, ele recebe famílias que vêm fazer tratamento oncológico aqui dentro da nossa capital e é muito importante ter esse auxílio pra eles, né? Então, tá ajudando eles é um grande, pra nós, um grande, diria, é um prazer gigantesco. Que legal, pois é. E essa questão da tampinha, ela é bem importante porque ela reverte em valores, né? Para as entidades que as recebem, né? Sim, exatamente. Com, a partir de uma certa quantidade, eles conseguem reverter em auxílio financeiro pra instituição. E aí, as instituições do nosso Estado, elas conseguem reverter esse dinheiro pra auxílio das comunidades, auxílio, o próprio Instituto Câncer Infantil faz auxílio dessas famílias que vêm pra nossa capital receber esse tratamento oncológico. Então, é muito importante que a gente faça esse tipo de ação aqui dentro. Então, eu vou pesquisar aqui. Certa vez eu fiz uma matéria e que ela me trazia quantos quilos de tampinhas se trocavam por uma cadeira de rodas, por exemplo, ou por uma cama hospitalar. Tem essa... Existe essa tabela de... Não vou dizer de preços, né? Mas tabela de trocas aí, de número de tampinhas. Óbvio que a gente fala em mil, né? Tampinhas. Por alguma coisa. Como se fossem milhas, assim. Pra quem... Os dias falamos de milhas aqui. Como se fossem de milhas. E é bem interessante. Quantas universidades envolvidas nessa edição do Trote Solidário? Então, hoje no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 20 faculdades de medicina. E temos, então, as 20 faculdades de medicina participando conosco do Trote Solidário. Como já comentado por você, então, semana passada já arrecadamos... Iniciamos o processo de arrecadação nos mercados. Já tivemos, então, em São Leopoldo, em Porto Alegre, em Novo Hamburgo. E agora, então, nessa semana, nós vamos estar em outras cidades. Nós vamos estar, principalmente, na cidade de Lagiado. Isso, Lagiado. Vamos estar agora em Caxias. Vamos estar onde mais, João? Em Ijuí, também, nesse final de semana. Ijuí, Ijuí. Ijuí é chão. Ijuí é chão. Ijuí é lá no nosso noroeste. Lá pra quem vai pra Santa Rosa, Santo Ângelo, perto das missões. E seguro Guaiana, também, esse final de semana. Passo Fundo, Passo Fundo e Lagiado. Isso. E aí, no próximo final de semana, a gente vai estar com a população de Santa Maria, Erechim, Rio Grande e Pelotas. Bom, essas cidades todas estão nos ouvindo agora. Vamos passar um pouquinho, assim, como é que funciona a ação? O Simers se coloca em pontos estratégicos da cidade, pra, além de receber já os donativos, também conscientizar as pessoas das cidades pra participarem. Como é que funciona essa ação? É uma comitiva aqui do Simers de Porto Alegre, do núcleo acadêmico, e que se juntam às faculdades locais, é isso? Isso mesmo. Eu acho muito importante pontuar que o Trote já é um projeto que tem mais de 15 anos na estrada, e que, então, ele já arrecadou muito. A gente, claro, que nesse processo foi refinando a forma como que se organiza. Hoje, então, nós temos uma comissão organizadora dentro de cada universidade, que é pra gente conseguir também formar esses acadêmicos, pra eles conseguirem fazer atividades que, do ponto de vista social, impactem na sua comunidade. Então, nós, no começo de cada semestre, formamos essas pessoas, e passamos o passo a passo de como executar o trabalho nas cidades. Então, nos momentos de coleta, nós entramos em contato com os bancos de alimento, os bancos de alimento entram em contato com mercados que disponibilizam alguns mercados, dependendo do volume de voluntários, enfim, de acordo com a demanda da cidade. Então, nós estaremos aos sábados, então, cada um na sua respectiva data, nesses postos durante todo o dia. É só entrar na nossa página, então, no Instagram, é arroba nas, né? Underline Simmers. E lá você pode ficar ligado onde nós vamos estar coletando. É sempre muito importante falar alguns números também, pra que a... Eu gosto bastante de números. ...que a população entenda qual que é o impacto, então, do que nós estamos falando. Hoje, da última edição, a edição de 2023, nós coletamos 47 toneladas de alimentos. 47 toneladas. Toneladas. Mas, se nós formos olhar em todo o retrospectivo, são mais de... são 408 toneladas já arrecadadas, nesses últimos 15 anos. É, 16 anos, 21 mil acadêmicos de medicina já participaram conosco desse evento. Então, são 21 mil acadêmicos de medicina também, que, de certa forma, se solidarizaram com essa causa. Também, já arrecadamos mais de 8 mil bolsas de sangue e mais de 6 mil tampinhas. Então, assim, é um evento gigantesco. E a gente quer sempre que ele cresça. Então, assim, o jogo da solidariedade é ganha-ganha. Quem doa, ganha, e quem recebe, também ganha. É verdade. Isso que é o melhor de tudo, sem dúvida nenhuma. Eu estou entrando aqui no site, inclusive, para dar uma olhada em algumas curiosidades. Mas, esses números, eles são bastante expressivos, né? Eu gostei até que você repetisse para a gente. São 47 toneladas só na última edição? Só na última edição, 47 toneladas. Só na última edição, 47 toneladas. 408 toneladas, é isso? Nos... E agora, 16 anos. Durante toda a campanha? Isso. E teve uma que foi recorde, ou a última foi recorde? 2021 foi o recorde. Isso. Na pandemia. Voltando da pandemia. Voltando da pandemia. Ah... É. Pelo que eu me lembro agora, foi em 2021 o recorde que nós tivemos. 2021 ou 2022. Mas, de qualquer forma, a gente sempre consegue chegar nessa marca aí de, mais ou menos, de 40 toneladas, pelo menos, arrecadadas. Em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos falando do Trote Solidário, que começou no dia 20 de março, e que se estende até quando, João? Ele vai até o... É o final de abril. Até o final desse mês de abril. É o final desse mês. Ainda tem mais, pouco mais aí de 15 dias, 20 dias praticamente, para participar. E aí, além desses lugares que vocês visitam, essas cidades que vocês visitam, durante a semana, segue o trabalho das faculdades aqui, no trabalhinho formiguinha, como é que funciona durante o dia a dia? Tem as doações ainda também... Online, né? Online, em dinheiro, enfim. É. O Trote Solidário, ele se firma não somente na ação presencial que a gente faz nos mercados, né? A gente também vai ter a ação de doação de sangue, que a gente estimula que os estudantes façam isso, principalmente nos bancos de sangue das cidades das suas faculdades, para ter um fortalecimento da comunidade como um todo. A gente sabe que agora a gente está passando por uma crise dentro do nosso estado, por causa da dengue, né? E aí, cada vez mais os hemocentros do Rio Grande do Sul, eles mostram para a gente essa falta de doadores. Então, que o Trote Solidário seja o impulso inicial para o estudante continuar fazendo isso, continuar fazendo a diferença também nessa questão de doação de sangue. Além da doação de sangue, a gente também tem o cadastro pré-doador de medula, que funciona... é uma grande diferença que tu vai fazer na vida de uma pessoa, né? Tu fazer essa doação de medula pode salvar a vida completamente de uma pessoa. E de sangue também, né? Com certeza. A doação de sangue também faz parte. E aí também é calculado por litros ou por doadores? Tem uma base de pontos, né? Cada doação de sangue, ela funciona com 20 pontos para a universidade e aí cada quilo de alimento, ela funciona com 5 pontos para aquela universidade. Agora, o que eu mais gosto, eu sou competitivo. Qual foi a campeã do ano passado? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi a URGS. A URGS. Olha só. Que legal. E é uma hegemonia já de muitos anos ou foi... A URGS, ela ganhou no ano passado, mas a grande hegemonia que a gente tinha alguns anos atrás era da PUC, que ela ficava ganhando muitas e muitas vezes. Eu não preciso nem dizer para vocês que a minha torcida é para a PUC. Estou aqui dentro, Tecnopuc. Não me formei aqui, a minha formação foi em outra universidade. Mas só não foi aqui por questões aí extras, porque eu gostaria muito de me formar a Drafamex. Agora, vou torcer para a PUC, então, a medicina da PUC, que é maravilhosa também, né? Com certeza. É referência no país inteiro. Estamos recebendo aqui nos nossos 60 Minutos o presidente do Núcleo Acadêmico do Simers e João Pedro Santos, o vice-presidente Thales Aguiar, vice-presidente da entidade e do Núcleo do Simers, do Núcleo Acadêmico do Simers. E eles vieram aqui para falar sobre o Trote Solidário, mas daqui a pouco a gente vai falar de outras coisinhas também. Eu gosto muito de questionar um pouco sobre o futuro de vocês. Hoje vocês são estudantes de medicina. Já tem a... Quanto tempo falta para terminar? Já tem qual a área que vai... A gente está no final, né? Já está como residente? Não, não, não. A gente... Eu estou no décimo semestre... Eu estou no décimo segundo semestre, me formo daqui a dois meses e pouquinho. Então... E medicina não é fácil, né? A gente está na reta final, na parte dos estágios finais, né? Que é... Dez semestres. São doze, né? São doze para o final. Que loucura, cara. Desculpa te interromper, João. Não, não. Essa parte é uma parte que tu entra em contato muito com a comunidade. Tu tem toda essa... Esse desenvolvimento teu como médico, ele é muito forte nessa parte. Então... É... Ao mesmo tempo é muito bom, mas é... Mas é... É uma responsabilidade gigantesca também. Você é presidente do núcleo. Ainda tem mais dois anos, então... Ainda pode continuar no núcleo acadêmico. O Thales já está quase saindo do núcleo acadêmico. Eu já estou quase saindo, então... Agora eu estou na reta final. Mas, como o João disse, então... O crescimento é vertiginoso, assim... Nesse momento que a gente está. A gente acaba tendo cada vez contato com mais pacientes. E... Assim como a gente leva o assistencialismo... A gente aprende muita coisa. Então, é... É fundamental... Que a... Que a população também tenha um pouco de paciência com a gente. A gente também está aprendendo. E é... No geral, nós somos todos muito bem-intencionados. E você é do Paraná, né? Eu sou do Paraná, mas... Estou aqui no Rio Grande do Sul já faz seis anos. Vou continuar por aqui. Mas torce para o Atlético Paranaense, o Paraná, o Curitiba... Olha, a minha família é coxa branca, mas... Da parte de pai, mas... O sangue... Da parte de mãe acabou falando mais alto. E é todo mundo santista lá em casa. Santista. Não falo isso hoje com um sorriso no rosto, mas com orgulho. É... Tá bem na ver na série mesmo. Mas eu achei que ia falar... Acabei virando gremista. Ainda não virei, ainda não virei. Mas há tempo de me comprarem ainda. Há tempo de me comprarem. João, qual a tua faculdade? Eu sou da Ubra. Da Ubra. E o... Eu sou da Federal de Pelotas. Federal de Pelotas. Estudo em Pelotas e venho para Porto Alegre. No último ano, a gente consegue fazer uma mobilidade para Porto Alegre, que a gente consegue passar aqui no Hospital Conceição e no Hospital de Clínicas. Então eu estou, desde o ano passado, aqui entre os dois hospitais. Então, ano que vem, você já está como profissional? Agora, na realidade, já... Não, o décimo segundo termina agora, né? Isso, daqui dois meses eu já consigo já atuar de forma oficial, assim, digamos, né? E consegue ficar como núcleo acadêmico ou aí tem que ir para outro setor? Aí o núcleo acadêmico acaba sendo um... A gente se forma e acaba passando pelo núcleo acadêmico, né? Mas é claro que a gente ainda continua contribuindo, enfim, porque como a gente está ali dentro, tem muitos fluxos que acabam passando e a gente acaba direcionando os meninos ali. Mas é um grande... Acima de tudo, é um grande trabalho que o núcleo acadêmico faz. formando lideranças, pegando, então, como se fosse uma categoria de base para que consiga sempre ter pessoas capacitadas na área da saúde que consigam liderar mesmo, assim. O médico tem esse papel fundamental. Especialidade, qual vai ser a sua? Eu quero oftalmologia. Oftalmologia, bacana. É importante. Com muitas novas tecnologias, oftalmologia. João, e você? Eu quero cirurgia oncológica. Bacana também. Cirurgia oncológica. Uma coisa extremamente importante, né? É uma pena que nós não temos a cura do câncer, né? É. Mas a cirurgia oncológica, ela é... Acredito eu, muito... Eu não sei se eu vou encontrar a palavra, mas... É algo de... Minucioso, acredito eu. Em relação à cirurgia geral, é algo bem mais específico. Sim, sim, sim. Específico, eu queria falar. No momento... Para tu ser cirurgião oncológica, tem que fazer três anos de cirurgia geral, além da tua faculdade. E mais três anos de especialidade com cirurgia oncológica. Então, são mais seis anos... Então, são doze anos de preparação. Doze anos de preparação. Aí, até lá, você vai fazendo cirurgia geral. Então, primeiro, três anos. Isso, isso. E depois vai para o... Mais três de... Cirurgia oncológica. Oncológica. Provavelmente dito, para ganhar o título de especialista dessa área. Especialista na área. Isso. Nossa, então tem bastante chão pela frente para ser jovem também. E é importante. Muito bem, oito e vinte e seis. E eu gosto de perguntar isso, né? Porque a gente vê o brilho no olho dos meninos aqui, né? Os jovens. E que estão aqui para falar sobre o truque solidário. Mas, principalmente, o que eu acredito que é o mais importante, e o Thales falou bem isso, é a questão de criar esse sentimento de ajudar o próximo, que é o que eu mais admiro na carreira de vocês. A pessoa, para doar a vida dela, para cuidar do próximo, é algo, cara... É o máximo que nós, como seres humanos, temos que pensar. E daí, cada um dentro da sua área, acredito eu, tem que fazer isso, né? Fazer pelo próximo. A comunicação, obviamente, não é algo tão vital em determinar uma vida ou uma morte, ou salvar alguém ali na atividade médica, por exemplo. Mas a gente pode salvar muitas pessoas com palavras, com informação, com uma série de outras situações. E eu penso sempre muito nisso. Como eu não escolhi, não tenho o dom da medicina, mas eu acredito que o da comunicação, Deus me deu, eu gosto de usar essa expressão. Cada um na nossa função, a gente tem que criar esse espírito de fazer pelo próximo, né? De nos colocar no lugar do próximo. E isso, às vezes, só a maturidade vai nos trazendo, né? Até a gente entrar nesse pensamento que realmente é pensando no próximo, que a gente vai fazer o melhor para nós mesmos. E vocês, cara, parabéns por estarem nessa missão aí de estudar tanto tempo, dedicar tanto tempo da vida de vocês para se especializar em algo que vai salvar vidas. E ainda dá tempo de fazer a questão do assistencialismo junto ao núcleo acadêmico dos Timers, que é uma referência para a gente. Como falei, há muitos anos que a gente abre espaço para falar sobre isso, porque ajuda aí milhões de pessoas nesses anos todos, e ainda vai cada vez mais espalhando esse sentimento de solidariedade aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fiquem comigo que a gente vai conversar mais ainda na volta. Vamos repassar os lugares nos quais vocês estarão nos próximos dias. Vamos falar um pouquinho mais da competição. Quero saber um pouquinho mais de quem já está ganhando, se tem alguma parcial. Tem já? Já, já tem. Tá, então no segundo bloco vamos trazer a parcial. Vamos ver se a URGS vai continuar como a campeão, ou alguém está encostando ali no calcanhar para ver como é que está essa competição. Muito bem, Pepão. Quero lembrar aqui que a FAMORS, ela é a casa dos municípios, composta por 28 associações regionais, a entidade que representa todas as 497 cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal para fazer o melhor pela sociedade gaúcha, cuidando de cada uma das cidades do nosso estado. FAMORS é no município que tudo acontece, a gestão do meu amigo presidente Luciano Orsi. Defender os médicos é defender a saúde, você sabe por quê? Que os médicos são vulneráveis como qualquer um. O Simmers protege, acolhe e valoriza, acima de tudo, esta categoria que trabalha incessantemente pelo futuro da medicina. Simmers, o futuro da medicina está na valorização do médico. Abraço meu amigo doutor Marcos Govins, que é presidente do Simmers. Conversei ontem com o doutor Fernando Berti, diretor-geral do nosso Simmers, vai estar comigo na TV aqui, vamos estar gravando no dia 2 de maio com o doutor Fernando Berti, para o nosso band de entrevista. O doutor Vinícius, que também é, Vinícius Souza, que é um... Se não me engano, o doutor Vinícius Souza foi do núcleo acadêmico do Simmers. Foi. É, não estou equivocado, né? Foi. Foi, não é? E também, lá já mostrava todo o seu trabalho, ele que está ativo também na direção do nosso Simmers. E por fim, abraço ao meu querido Leandro, lá da comunicação, Leandro Nazari Melo, queridão, gente, boa demais. E a todo o setor de comunicação lá do Simmers, com a gente conversa quase que semanalmente com as pautas, os assuntos que são pertinentes à categoria que a gente traz aqui para o microfone da Bandeirantes. Prefeitura de Canoas contra a Dengue, né? Saúde, de novo. Atenção aos sintomas da Dengue, febre alta, dores e manchas no corpo, náusea e vômitos. Procure uma unidade de saúde ao sentir os primeiros sinais. Juntos vamos dar a volta por cima. Conheça a Genial Educacional. Ela representa 11 programas para desenvolvimento de capacidades no ambiente escolar. Tudo isso com melhorias de índices, proficiências e formação de professores de referência. Acompanhamento e laudo para alunos de necessidades especiais também estão no portfólio da Genial. Expertise de 25 anos comprovada em mais de 80 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Saiba mais pelo fone WhatsApp 51 980 39 98 98. Genial Educacional, a solução em educação para o seu município. O Banco do Sul tem um cartão que combina com você. Seja qual for o seu estilo, seu time do coração ou sua renda, nós temos o cartão de crédito perfeito para você. Peça já o seu. Inspire-se para o futuro com a Kia. Conheça o Niro, um híbrido que não necessita de carregamento externo. Ele possui estruturas recicláveis, selo A de eficiência energética pelo Inmetro. a partir de R$ 199.990. Barbada para vocês que estão aí quase médicos. A melhor relação custo-benefício. Kia Samotors na Ipiranga 81 13 e Ceará 370. Ipiranga 81 13 aqui do ladinho. Passando um pouquinho aqui do Tecnopulch. Está ali na Kia Samotors que tem o melhor pós-venda da América. Muito bem, senhor Pampão. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem recado também da Prefeitura de Campo Bom. E vamos seguir conversando com o Tales Aguiar, com o João Pedro Santos, o João Pedro o presidente, o Tales o vice do Núcleo Acadêmico do Simers nesse nosso bate-papo aqui no nosso 60 Minutos na Rádio Bandeirantes desta quinta-feira. Esse momento parece que parou um pouquinho de chover. É só um vento. Temperatura de 18 graus. Mas a alegria dura pouco. Vai chover. A previsão do tempo é de cair chuva pelo menos até terça-feira da próxima semana. Intervalo já voltado. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. A FAMURS é a Casa dos Municípios. Composta por vinte e oito associações regionais, a entidade representa todas as quatrocentas e noventa e sete cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal para fazer o melhor pela sociedade gaúcha cuidando de cada uma das cidades do nosso estado. FAMURS é no município que tudo acontece. Gestão Presidente Luciano Orsi. A Prefeitura de Campo Bom disponibiliza até sexta-feira, dia 12, vagas de estágio para 32 cursos de ensino superior e um de ensino médio, na modalidade magistério. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Educação e Cultura, no quarto andar do Centro Administrativo. A duração do estágio é de seis meses, com 30 horas semanais para os estagiários de ensino superior e 20 horas para o do ensino médio. A classificação do processo será divulgada no dia 18 de abril. O Banrisul tem um cartão que combina com você. Seja qual for o seu estilo, seu time do coração ou sua renda, nós temos o cartão de crédito perfeito para você. Peça já o seu e aproveite para pedir também a TAG Banrisul com 50% de desconto na adesão até o fim de abril. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a cinco minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020. Inspire-se para o futuro com a Kia. Conheça o Niro, o irmão mais novo da Sportage, um híbrido que não necessita de carregamento externo. Ele possui estruturas recicláveis, selo A de eficiência energética pelo Inmetro e está a partir de R$ 199.990. A melhor relação custo-benefício. Vá até a Kia Sam Motors e garanta o seu na Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Seara A370. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vai começar o Brasileirão. Contagem regressiva para o início do campeonato mais disputado do mundo. A partir deste sábado, 13 de abril, você não vai perder nenhum lance do Brasileirão 2024. E para abrir a competição em alto estilo, tem Internacional e Bahia, e Vasco da Gama e Grêmio. Gol, gol, gol! Do Internacional, é Colorado, é Beira Rio! Pé esquerdo levantou, sobrou cristal, dá tirou gol! Campeonato Brasileiro, com muito mais emoção, é aqui na Rádio Bandeirantes. Jornada Esportiva, parceria, KTO.com, Bande Sul, Pó Pelotense e Prefeitura de Canoa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo, e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, 60 minutos. Rádio Bandeirantes, 60 minutos. Voltamos com o nosso 60 minutos aqui na Rádio Bandeirantes, nesta quinta-feira, hoje dia 11 de abril de 2024. Pepão, você não vai para o céu, viu Pepão? O famoso é no município que tudo acontece, Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Prefeitura de Canoas e você juntos, vamos dar a volta por cima. Bande Sul, Bande Sul tem um cartão que combina com você. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui, e genial educacional. A solução é educação para o seu município, 18 graus em Porto Alegre. Isso é isso mesmo, 18 ainda? Não baixou a temperatura? Deixa eu ver aqui. Estão vendo meu telefone? É, 18 graus. Sei com 18 graus, pelo que está dizendo aqui. Pelo menos pelo que está dizendo aqui, né? É, 19 graus, subiu até um pouquinho. E aqui, pelo que eu estou vendo da chuva, vai parar um pouquinho na madrugada, ali por volta das... das 19, perdão, das 21 para, e vai assim até as 4 da manhã, quando volta a chover. E aí segue chovendo. O dia todo, a manhã não para. Pelo menos até as 8 aqui eu tenho com chuva. O tema da chuva será por volta das 21 horas. Hoje, depois começa as 4 e vai até as 9 da noite de amanhã. E aí segue sábado, domingo, segunda, terça de manhã, terça tarde, ainda com trovoadas, na quarta-feira vem o sol. Que loucura, hein? Vamos virar sapos. Muito bem, deixa eu um recado aqui, chamando um abraço para o grande Ivanzinho Salva-Terra, nosso gerente de operações, que me enviou o seguinte recado. Fabiano, tem aí um convite bacana da Prefeitura de Campo Bom, que é o seguinte. A tradicional rústica do trabalhador de Campo Bom está com inscrições abertas. Para participar, é necessário acessar o site da Vomer Warning, organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer. Haverá a corrida infantil, com percursos de 50, 100 e 300 metros, e a prova adulta de 5 quilômetros. A largada é no Parque do Trabalhador. Os campeões de cada categoria receberão troféus e os cinco primeiros colocados terão direito a medalhas. Todos os participantes receberão medalhas de participação. A prova vai ocorrer no dia 1º de maio. Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. Pepão, que hora eu tenho que entregar? Às 20h54, portanto, estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o presidente e o vice do Núcleo Acadêmico do Címetro, o presidente João Pedro Santos e o vice-presidente Tales Aguiar. João Pedro, faltam dois semestres para tornar-se médico e o Tales já no próximo semestre estará atendendo em algum lugar por aí. Já começa, primeiro faz a clínica geral, depois é que vai para especialização também de 3 anos, igual a situação que o João Pedro colocou no bloco anterior, Tales. Na realidade, o médico hoje formado, ele pode atuar nas áreas que ele se sente competente em atuar. É claro que nós, durante a faculdade, não temos intimidade com subespecialidades, né? Então, dificilmente você vai se colocar nessa posição. Direto. Então, do ponto de vista prático, quando um médico em início de carreira entra no mercado de trabalho, ele provavelmente vai pegar uma atenção primária à saúde, que é o que o pessoal conhece como UBS, né? Costinho. Costinho, isso. Ou vai atender em algum plantão, seja em plantão em UPA, seja em plantão em algum pronto-socorro. Essas são... Ali tu pega de tudo, né? Pode pegar de tudo, mas é claro que a gente sempre conta com o auxílio de amigos e colegas que são mais experientes, né? Para que nos auxiliem e nos norteiem também nisso. Que bacana, Thales. João Peranda, tem mais dois semestres com... E a presidência muda quando? Presidência é anual. Anual? No ano que vem. Vai para a reeleição ou não? Não, não. Não pode reeleição? Não, não pode. Tudo tem eleição. A política está presente em tudo. E é importante esse tipo de ação. Vocês acabam aprendendo muito também na questão da política médica, que é fundamental e importante, né? Para que se discuta os direitos dos médicos. E a gente tem discutido muito aqui a questão dos honorários médicos do IP. Tem também a questão ligada à Prefeitura de Porto Alegre, onde houve também uma compensação, mas ainda não é aquilo que se espera. O IP foi um paliativo muito pequeno, a gente sabe de toda essa luta. E daqui a pouco vocês vão ter que estar brigando por isso também. Mas estamos para falar aqui sobre o Trote Solidário também. Trote Solidário que já começou no dia 20 de março, vai até o final do mês. a URGS é a campeã que vem aí se solidificando. Como é que está nesse momento o ranking, João? Isso eu gosto. Algo que é legal, que a gente começou a fazer... Olha, tem os gráficos todos, estou vendo aqui. Aqui a gente começou a fazer... Posso mostrar na live aqui, João? Claro, com certeza. Tem aqui já os gráficos e agora a gente vai... Vamos desmistificar esses gráficos aqui dos índices, quem está na frente e quem não está. Esses gráficos, eles são utilizados a partir do número de inscrições que a gente tem dos estudantes, para ver a participação que eles têm. E o que a gente consegue ver é que, em primeiro lugar, a gente tem a PUC, nesse momento, de participação ativa dos estudantes, a UBRE em segundo e a URGS em terceiro da região metropolitana. E algo que a gente tem é uma disputa acirrada no interior do Estado entre a UPF e a Atitus, que é a antiga IMED lá de Passo Fundo. São faculdades, assim, há muitos anos a UPF vem ganhando. Muitos e muitos anos se consolida como uma grande vencedora do interior do Estado. A UPF. A UPF. Tradicional. A gente consegue, em muitos, muitas dias de arrecadação lá, quase três toneladas de alimentos. Nossa. Às vezes não se consegue, em Porto Alegre e região metropolitana, o que a gente consegue em Passo Fundo. É uma cidade, assim, espetacular. Nós estivemos lá agora, com o Grupo Bandeirantes, esteve lá na Atitus Educação, lá em Passo Fundo, na ampliação agora da nova sede, que eu não vi, mas inclusive o 60 Minutos foi especial direto de lá, com apresentação do mestre Osílios Marens, e que ficou impressionado com a estrutura da Atitus. Não, com certeza. A Atitus tem encostado na UPF, né? Sim, sim, sim. As duas estão... E tem o campeão interior e o campeão capital, ou todo mundo junto? A gente divide entre campeão do interior e campeão da capital, quem é? Igual o Gauchão. Tem o campeão do interior e campeão da capital. Exatamente. E no interior, a UPF tem sido a... A UPF tem sido a grande campeã há muitas edições. Quais são as outras no interior? Nós temos o UPF, o FSM também. Nós temos muitas. O FPL, a... O FPL, o Pelotas, que é de vocês. Na região do... O FURG é Rio Grande. Isso. O Uruguaiano, o que que é? O Uruguaiano, Unipampa. Unipampa. Temos em Juí, a Unijuí. Temos a... A URI em Erechim. A URI em Erechim. E em Santa Maria ainda tem a... Santo Ângelo é URI também, não? Santo Ângelo tem URI, mas ela não tem medicina. Não tem medicina. Isso. Em Santa Maria a gente tem também a... A antiga Unifra, que agora é a UFN. A gente tem daí aqui pra cima a... Lajada Univates. E a Unisq. Mas essa região aqui do Vale do Taquaria, ela é forte também. Forte também. Muito forte. Agora, saindo um pouquinho, vamos voltar, mas como a gente falou de faculdades. Há toda uma preocupação em relação ao Revalida Simplificado pra quando os médicos vêm pra trabalhar no Brasil. E essas faculdades aí de Santa Cruz da La Sierra, Pedro Juan Cavaleira, isso aí é... O que dá pra dizer sobre isso, pela experiência de vocês, como estudantes? Quer dizer, pra entrar aqui no nosso país, igual todos os países do mundo, a pessoa tem que ser submetida a uma prova que vai comprovar a competência dela do ponto de vista técnico. Indiferente de onde a pessoa vier, desde que ela consiga se passar nessa prova. Então, nós não entramos nessa competência de onde está vindo. O que nós queremos é que a pessoa realiza a prova, passe pra entrar aqui no mercado de trabalho do Brasil. E daí o mercado é livre e daí cada um consegue buscar concorrência, enfim, e atuar. O importante é saber. Tem que saber. Não dá pra ir, porque a hora que tem de faculdadezinha aí, desculpa o termo e o diminutivo. Fora do nosso país, no nosso país nós temos excelentes faculdades. Agora, tem cidades que tem a faculdade de medicina, mas não tem hospital pra se fazer residência. Ou se tem um hospital pra milhares de alunos. Mas algo que tá acontecendo, inclusive agora, dentro do nosso país. Tá tendo muitas... A gente teve, desde 2016, uma grande quantidade de abertura de vagas de medicina e de curso. Pode-se dizer, uma comercialização a respeito da educação médica como um todo. E de 2016 pra cá, algo que a gente não via era manifestações dentro de São Paulo, que foi um dos principais polos que se tem dessa abertura. Estudantes reclamando que nessa fase que a gente tá de estágios, eles não têm local pra fazer prática. Isso tá cada vez mais comum, por causa dessa grande abertura que a gente tá tendo. Verdade. Inclusive... E é uma preocupação dos Simmers, do Cremers, inclusive. Com toda certeza. Inclusive, iniciaram agora... Quando a gente acaba a faculdade, a gente faz uma prova pra disputar. É como se fosse um concurso público que a gente faz pra disputar uma vaga pra residência médica. Os hospitais, eles abrem esses concursos e a gente disputa. Tem alguns concursos já dentro do Brasil que colocam um ponto a mais pra quem? Pra tentar diferenciar quem teve todo o seu internato prático. Ou seja, algo que deveria ser a regra pra todos, que deveria... Aquele momento de estágios que tu tá tendo, por não ter mais, né? Por espaço suficiente pra colocar todos os estudantes. Agora a gente tá vendo que tá tendo esse problema grande na formação como um todo. Acho importante, pontual, do que o João falou também, é que nós, dentro do núcleo acadêmico do Simmers, e de certa forma o Simmers, nós cobramos que tenha critérios mínimos pra criação de curso. Os critérios que garantam a qualidade do serviço que está sendo ofertado pra quem vai ser o acadêmico que tá ali, e também, consequentemente, pra população. O que nós queremos é isso. O fato de estarem abrindo ou não essas vagas, no final das contas, não é isso que a gente tá discutindo. O que nós queremos, então, é o que o João comentou. Tem que ter critérios, tem que garantir que a qualidade é boa pra que o assistencialismo seja bom, e que o médico, que daqui a pouco parece que é demorado, mas aqui de seis anos vai se formar, que vai estar atuando, ele esteja capacitado. Então nós lutamos muito quanto a isso. Verdadeiramente o objetivo é que no final dos seis anos o médico consiga entrar dentro de um pronto-socorro, dentro de uma unidade básica de saúde, e atender a população de uma forma com qualidade, e que ofereça realmente saúde, que cada vez mais a gente tenha uma população saudável, vamos dizer assim, garantida pelos médicos. É uma preocupação, a gente tem batido bastante nessa tecla aqui nos nossos espaços. Mas a gente acabou não falando como é que tá o ranking. No interior a UPL tá na frente. No interior a UPF tá na frente. O UPF tá aí, eu falei o UPL. Empatada com a Atitus, né? Então a gente tem isso, e aqui na capital a gente tem a PUC na frente. Olha aí a PUC, viu? Foi a Band vindo pra cá que a PUC tá liderando. A PUC na frente, seguida pela URX. Pela UBRA. UBRA. E em terceiro lugar a URX. Vem cá, eu tô vendo, a URX tá lá embaixo mesmo, no rankingzinho ali. Aqui. Mas olha aí, esse ano vai ter pra URX, hein? Vai dar PUC, a PUC tá lá na frente, ó. Que maravilha, hein? Que legal, Ursada. Muito bem, faltam dez minutos para as nove, esse é o nosso sessenta minutos na Rádio Bandeirantes. Vamos repetir, então, os próximos locais, onde as pessoas podem encontrar vocês, as próximas cidades. E depois vamos falar também o endereço pra quem quiser doar, tá ouvindo agora, quer participar, escolhe lá a faculdade que ele quer, tá indicando essa doação, pra participar do nosso Torte Solidário, senhores. Perfeito, então, nós, nesse sábado, estaremos, então, na cidade de Santa Cruz, Lajeado, Passo Fundo, Caxias, Juí e Uruguaiana. E, no próximo sábado, estaremos na cidade, então, de Santa Maria, Erechim, Rio Grande e Pelotas. Algo, se eu quero ajudar nesse momento, se eu tô ouvindo a rádio e eu quero fazer essa doação e eu vou estar nessas cidades, entrem no Instagram do Nas, Underline Simmers, que tem todos os mercados que nós vamos estar participando. Nas, N-A-S Simmers. Isso, N-A-S Underline Simmers. E aí vocês vão conseguir ver a lista de todos os mercados que a gente vai estar. Além disso, a gente também tem a doação online, que vocês conseguem ver um passo a passo de como fazer essa doação também, lá pelo nosso Instagram. E, obviamente, que a gente estimula cada vez mais a doação de sangue, né? Então, quem conseguir fazer essa doação de sangue é sempre muito importante pra toda a capital, depende muito, o nosso hemocentro, do nosso estado, depende muito da doação das pessoas. Tem muita gente que vai doação em quase que se, acho que é de 15 em 15 dias que pode, ou 30 dias. Não, não tem um período. Tem algumas variações, mas pra mulheres é de 4 em 4 meses e pra homens é de 3 em 3 meses. Não são semanas, é meses. Isso. Então, você que tem como hábito fazer, né, periodicamente, quando chega lá, fala, olha, vou participar do Trote Solidário e escolhe lá a faculdade. Pode ser a PUC, por exemplo, não tem que lhe puxar pra nenhuma. Vou puxar aqui pra gente. Valeu. Muito obrigado, senhores. Esse foi o nosso 60 Minutos aqui na Rádio Bandeirantes. 60 Minutos em 60 Segundos. Para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para fortalecer o seu negócio. 60 Minutos em 60 Segundos. O nosso programa de hoje recebeu o João Pedro dos Santos e Tales Aguiar, presidente e vice do NAS, do Núcleo Acadêmico dos Simmers. Entre em contato lá pelo Instagram, NAS, nas, underline, Simmers, para saber mais sobre o Trote Solidário, que foi o assunto que eles vieram trazer pra gente. A gente conversou de outras coisas também aqui. Importante ouvir o futuro da medicina aqui no nosso programa e a opinião deles em relação a algumas questões, também as suas especialidades e nos dar um pouquinho do reflexo dos estudantes que estão lá se preparando pra ajudar a eles a entrarem nesse mundo, pra salvarem vidas, o que é muito, mas muito bacana mesmo. Parabéns, gurizada. Obrigado, João. Bem-vindo. Prazer te rever. Tinha conversado. Eu não sei se a gente conversou pessoalmente ou foi um programa online. Foi pessoalmente. Foi pessoalmente, né? Foi pessoalmente. Obrigado pela presença. Volte sempre. Uma honra. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. É muito bom estar aqui. E agradeço todos, espero a participação de todos vocês no Trote Solidário. E a conhecer mais, não só das ações que a gente tem no Trote, mas as outras ações que a gente tem ao longo do ano no Núcleo Acadêmico. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado, presidente. Obrigado, Tales. Muito obrigado. Por sempre. Então, Fabiano, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Mas, como comentado com o João, nós contamos com o apoio de todos vocês para irem no sábado, seja nesse próximo sábado ou no sábado seguinte, doarem nas respectivas cidades e ajudar o projeto a ir cada vez mais para frente e ajudar mais pessoas. Me mandem depois o resultado. Eu sou competitivo. Quero saber o que foi o resultado do Trote Solidário do SP24. Pode deixar. E na próxima, o Tales eu já vou chamar de doutor. Esse é médico, já está atuando, doutor. E o João Pedro ainda vai demorar um pouquinho para chamar de meio. Mas vou chamar, nós vamos nos encontrar ainda, né? Já depois como médico também. Obrigado, Grisardo. Volte sempre. Parabéns pela escolha da carreira que é muito digna, muito bacana mesmo. E contem sempre conosco. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pepãozinho. Valeu. Grande Luciano, Pepão, Vagas. Inter e Bahia. Arriscar o placar? Vai dar Inter? Como ia dar também lá contra o adversário de ontem? É o... Sério mesmo. Eu esqueci, não é de brincadeira. É o Real... O time tem quatro anos de vida, né? Como é que é o nome mesmo? Fugiu aqui. Vou botar a Sul-Americana. É só para ir aconetear no final e me enrolei aqui. Sul-Americana, Inter e... Ontem. Cadê aqui? É um nome diferente, né? Peraí, cadê aqui? Para cima, o Inter e o do... Olha, está aqui, ó. É... O Inter e o Delfim. Não, o próximo aqui foi o próximo jogo. Tem que buscar aqui, ó. Clube Deportivo Real Tomaiapo. O Inter empatou ontem. Que fiasco, gente. Que fiasco do Grêmio também. Olha, dupla Grenal, eu estou pessimista. Eu acredito que vai dar empate nos dois. O Inter empate... Gostaria que o Inter vencesse o Bahia aqui. Mas eu acho que vai dar empate aqui e lá o Grêmio, se não perder, vou torcer para empatar, pelo menos. Eu sou gremista. Mas olha, está difícil a coisa, viu? Está difícil para a nossa dupla Grenal. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Obrigado, galera. Tem o João. O Tales é coxa branca, né? Eu sou colorado. Colorado. Sofri. Sofri eu com Tomaiapo ontem. Ninguém pode ficar se arreando em ninguém. A Santista, Santista, é. Hoje é a família, né? Hoje é a minha família. Hoje é a família. Obrigado. Obrigado, Pepão. Sempre obrigado. Obrigado, Pepão. Obrigado, Famurs. Simers, Prefeitura de Canoas e Banrisul. Muito obrigado, Prefeitura de Campo Bom, genial educacional. Que essa moto de CDL Porto Alegre amanhã. Meu convidado é o vereador de Porto Alegre, Giovanni Culao. E também a vereadora Mônica Leal, a partir das oito da noite, aqui na Rádio Bandeirantes. Fiquem com Deus, cuidem-se. Uma grande sexta-feira e até amanhã. Você ouviu na Rádio Bandeirantes. Sessenta minutos. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.